e aí pessoal do canal beleza mostrar aqui pra vocês aqui onde eu andava do primeiro aqui vão cercar tudo aqui não vai poder mais andar por aqui mais não todos vai ser tudo cercado lá aqui tá cheio de destaque aqui ó depois eu mostro mais na frente para vocês ali então pessoal voltando aqui quem segue meu canal sempre via que a gente vinha gravar aqui ó cercaram tudo do lado de lá daquela aquela estaca ali já botaram cerca dizendo que o pessoal pessoal tão falando que vai vai ser tipo um parque pessoal então dizendo pessoal que vai ser um parque aqui pessoal fazer caminhada andar de bike né espero que seja entendeu sempre gostava de andar por aqui aí agora resolvi gravar só que já tá meio escuro mas eu vou mostrar pra vocês lá mais pra lá só que acho que hoje não vai dar certo não mostrar aqui como é que tá aqui ó aqui vai não cercar tudo aqui ó já tá aqui os as estaca aqui ó que é de cimento vai passar um arame aqui ó passar um arame aqui ó passar um arame aqui ó bem ali ó bem ali naquela parte ali ó tinha um bebedouro que eu fiz não vai dar mais pra mim gravar aqui pelo menos por enquanto né mas assim mesmo apesar de procurar outras coisas né pra gravar e aí e aí E aí cercaram aqui tudo pessoal Vamos ver como é que vai ficar depois, espero que... Vamos resolver fazer um parque aqui mesmo, vamos ver, esperar para ver É, aqui está aberto Vamos entrar aqui Aqui pessoal andava tudo aqui ó, andava nessas partes aqui todinha aqui ó E aí aqui fizeram um monte de plantação aqui e depois vou mostrar de dia para vocês Como é que vai ficar Porque de noite está ruim para gravar mesmo, está escuro Voltando aqui Vamos até ali Espero que daqui um ano aqui essas coisas tenham melhorado aqui Aqui também o pessoal ponta de rua, o pessoal só joga lixo E aí E aí Cercaram tudo aqui, porque a parte está aberta aqui e passa a carro ainda Mas vamos cercar tudo aqui Espero que seja para melhorar mesmo E aí Eu vou encerrar o vídeo aqui pessoal, beleza Beleza Foi um vídeo curto aqui para fazer um vídeo aqui para gravar para vocês, beleza Então Então Não dava muito aqui Valeu, valeu, valeu 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 Valeu